Autoriza Moisés Estevão, bola rolando aqui na Arena das Dunas O ABC fez mais gols do que a equipe do América Enquanto o saldo do América é seis que vem partindo pra cima Pode aumentar esse saldo, a bola veio pelo meio, olha aí Chegou, tá no chão, ficou viva a bola, tira a defesa do Globo O toque veio mais atrás, já partiu pra cima o Juninho Puxou pro meio, pode pintar o chute de longe, bateu no Salazar Fez o levantamento fechado, toque de cabeça, teve o desvio, escanteio Vem chegando o levantamento fechado, o Evandrício tira a bola de lá Com o Juliano, pelo lado direito, ele vai avançando, puxou pra linha de fundo Fez o cruzamento na área, o toque de cabeça, por cima do gol, escanteio Lembrando o pé Já foi autorizado, o Souza fez o levantamento da segunda, a trave Gol do América Salazar, camisa cinco, capitão Uma, duas, três vezes na cobrança, descanteio o Souza E faz, mas se sobe, marcação da brecha, vem pelo lado esquerdo com o Juliano Vem entrando na área, puxou pelo meio, pode bater pro gol Juliano O primeiro, o segundo, bateu pra fora Já viu o América partindo pra cima com o Souza Vem avançando, tocou no meio com o Giovani Ele vai tendo velocidade, pode marcar o segundo gol Bateu a bola, vai entrando, vai entrando o Giovani Gol do América Giovani O centroavante, o artilheiro, bota a bola pro fundo do gol Nos pés do Gustavo Ramos, que tem velocidade Pode cruzar, vai, sai o terceiro gol do América O chute Gol do líder É gol do América É gol do time que não pode dar vacilo A bola foi ser invertida pelo Renan Foi nos pés do Gustavo Ramos Que com toda velocidade, viu o Souza livre Sozinho, entrando na área e botando a bola pro fundo do gol Vem chegando o Evandrisio Lançou pelo meio, ficou pro Souza Ele encontrou bem pelo meio, o Rodriguinho partindo pra cima Pode chutar pro gol, o Rodriguinho foi lá, bateu pro gol 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 do América Pra alegria do torcedor americano Rodriguinho, camisa 16 Versão pelo lado esquerdo, mais uma bola errada, mais uma bola errada E fica com o Gustavo Ramos Vem partindo pra cima, bateu pro gol, na trave Marcado de perto por ali Pelo Rafael, olha aí Guilherme, show de longe Bateu A bola passa pelo lado esquerdo Tato, belíssimo giro do Giovanni Rodriguinho, pelo lado esquerdo com o Juliano Vai tentar de longe, bateu pro gol Juliano tá doido, doido, doido Pra marcar o dele, Magdiel Ele escanteiu pelo lado direito Bola foi levantada Renan Bragança saiu, mas quem tocou na bola foi o Ferreira O auxiliar número 1 tinha dado o impedimento Olha o América, chegou, toque no meio, pode sair Mais um gol no travessão No travessão quase que sai o quinto gol Marquinhos Você vai ver aí no replay Souza cobrou na cabeça Do Rafael, sobrou pro Rodriguinho Bateu a bola, foi no travessão Mas vem a América de novo, pelo lado esquerdo Cruzamento na área Sobe bem controlada Mostra basicamente o retrato Olha aí, deu certo pro América Vem chegando o Gustavo pro quinto gol Bateu pra fora Deixadinha legal, deixadinha bonita por ali pro João Lucas Que vem avançando pelo lado esquerdo No cruzamento na área Olha aí, chega bem a defesa do Globo Corta a bola pra lateral O América vai rodando a bola Sem pressa Agora fez o levantamento no meio pro Gustavo Ele invadiu a área Pode sair o quinto gol Tocou mais atrás Tentou um chute pro gol, Matheusinho Vem mais atrás o Brenner Recuando tudo pro Evandrisio Foi pressionado por ali Ameaçou por ali o Marcos Ítalo fazer Entrar por ali Mas vem o América com o Matheusinho Pela linha de fundo Fez o cruzamento Tocou mais atrás Vai sair o quinto gol A batida Gol Do América Souza O camisa número 8 do América Fazendo boa jogada pela linha de fundo A equipe americana com o Matheusinho Ele que entrou nesse segundo tempo Bateu cruzado O Evandrisio deu o rebote Pro meio da área Souza bate legal pro fundo do gol Vendo o nono gol Que o América marcou E pode sair o décimo Olha aí Matheusinho entrou na área Chutou pro gol Pegou mal na bola Tá no chão Pato pra cima o Caio Chegando Marcado pelo Pedro Bateu o Caio Teve o desvio Cobrou o Matheusinho Rodriguinho Com o Matheusinho Fez o cruzamento na área Pode sair o sexto gol Sai Evandrisio Lateral da equipe do América Que vem pra cima Já vem pra cima com o Rodriguinho Pode sair o sexto gol Tocou Caio Vai fazer Bateu Defendeu Evandrisio Jogando o América Com o Matheusinho Bom toque no meio Quem sabe aí pro artilheiro Gustavo Bateu Pro gol Gool Do artilheiro Do centroavante Ele tá lá pra isso Pra esperar a melhor oportunidade E criar o melhor momento E o melhor momento nesse caso aí Foi o gol do América Gustavo Henrique Mais uma vez Recebeu a bola do Matheusinho Entrou na área Bateu pro fundo do gol Bateu pro fundo do gol Vai pro lado Vai pro outro Vai pro outro E vem o lançamento Pelo lado direito Pode sair mais um gol Vem chegando o Gustavo Amos Entrou na área Por ali Teve dividida A bola acabou Adiantando Bateu André Pro Vitor Gabriel E já vem o América Pelo lado esquerdo Cruzamento na área João Lucas A bola é tirada Pela defesa Resultado disso Foi o gol Grande gol dele Mais uma vez João Lucas Fez o cruzamento Na área O Henrique Tava por ali Tentando fazer O seu primeiro gol Vem o América O lançamento Pro Henrique Foi correndo Acabou a bola saindo É tiro de meta Para o Globo O TV desgastou Duas vezes mais Porque tem que acompanhar Justamente isso aí Um bola lançada O Evandriso saiu Ficou com ela E vem a América Olha aí Do meio de campo Será que vai Será que vai A batida Para fora do gol Que é disputar o Puskas E você vai vendo aí O público pagante 4.103 pessoas Para um público total De 4.163 pessoas 78.970 reais Arrecadados Quase 5.000 pessoas O jogo segue No momento que levanta O braço Moisés Estevão Aponta ao centro Do gramado É fim de jogo É fim de papo Aqui na Arena das Dunas